A vida é feita de oportunidades. Pessoal, existem garotos hoje de 20 e poucos anos milionários, tá? E tô vendo que é uma coisa que é possível a gente fazer. Beleza, pessoal? Como é que tá? Tranquilo? Queria mostrar pra vocês hoje a loja. Estamos aqui hoje desde cedo aqui. A loja tá fechada, tá? Nós estamos trabalhando fechado, né? Porque nós estamos vivendo em um lockdown aí na nossa cidade aí. E estamos trabalhando fechado. É incrível, né? O que o comércio tá passando. Mas eu não quero ficar aqui lamentando a vida com vocês, não. Hoje o vídeo vai ser diferente. A gente tem que procurar oportunidades, né, galera? A vida é feita de oportunidades. Se acha que tá difícil de um jeito, você tem que tentar de outro. Eu não consigo ficar dentro de casa. Consigo ficar dentro de casa de jeito nenhum. Então a gente vem aqui pra loja, fica aqui dentro. A loja, a nossa loja tem um vidro ali na frente que fecha. E a gente fica aqui dentro. Alguém que chega ali pra ser atendido, eu vou ali na porta e atendo. Naquele risco danado de ser pego. Trabalhando igual um bandido, né? Igual um marginal, né? Porque você tá com medo de a fiscalização pegar e te notificar e te multar. Essa é a situação. Essa é a verdadeira situação hoje que se encontra o comerciante. O período de restrição do nosso estado aqui, que iria acabar em 31 de março, foi estendido até quarta-feira agora próximo, que vai ser dia 7, né? Hoje é 5, vai ser dia 7. Então, galera, é difícil a gente comentar sobre isso. A loja tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí a loja. Nós estamos fechados, a porta lá na frente tá fechada. Tudo fechado. Giro de 360 graus pra vocês verem. A gente tá tentando outros meios, né? Eu já postei no primeiro vídeo, quando eu criou o canal, que por causa do look down, desde março do ano passado, a gente tava tentando descobrir outros meios, outros caminhos, né? Pra gente poder trilhar como profissional. É claro que depois dos 40, você mudar assim radicalmente e tentar algo novo é difícil. Por quê? Porque você já não tem a mesma disposição que você tinha com 20. Isso é a grande verdade. Você trabalha mais com a mente, né? Não trabalha mais com a força. Entendeu? Isso é a grande verdade. Mas, estamos aí tentando, né? Eu quero indicar pra vocês hoje um curso maravilhoso que eu tô fazendo. Eu descobri o mercado digital, a internet tem possibilidades infinitas, tá? A internet existe meios de você trabalhar, de você ganhar dinheiro honestamente, de forma infinita. O mercado digital hoje é uma coisa sensacional. Então, eu tô fazendo um curso na internet fantástico. Esse curso ensina a gente a vender na internet. Na verdade, hoje o maior site de busca que existe no mundo hoje é o Google, né? Só que você tem que saber vender no Google pra você ter as suas campanhas sendo vinculadas, né? Subir as suas campanhas de vendas e elas não serem bloqueadas, tal. Quer dizer, não adianta você só assistir vídeo de YouTube, que aí você vai ter uma noção só. Você não vai aprender, tecnicamente falando, a fundo do que se trata, de como trabalhar na internet de verdade. Pessoal, existem garotos hoje de vinte e poucos anos milionários, tá? Existem garotos de vinte e poucos anos milionários, trabalhando como afiliado digital. O que é isso? Existem as plataformas digitais, que é Hotmart, Monetize e Eduz. Essas são as três principais. Essas plataformas, produtores de cursos, e-books e até mesmo de produtos físicos, criadores, eles cadastram seus produtos nessa plataforma, entendeu? E pessoas comuns, como eu e você, tornam-se um afiliado digital. Como? Entra nessas plataformas, se cadastra e se cadastra produtos que estão lá nessas plataformas digitais. E aí você pode vender, você tem um link, link de cada produto que você é afiliado, você divulga esses links nas redes sociais e você pode vender. E cada pessoa que comprar, clicando num link desse que você anunciou, você ganha uma comissão. Comissão que pode ser de 40% a 80%, dependendo do produto que você é afiliado, que você está divulgando. A oportunidade é sensacional, eu achei isso sensacional. Esse vídeo é mais pra isso hoje, pra falar pra vocês dessa oportunidade. Só que não adianta vocês descobrir esse caminho, descobrir essa oportunidade maravilhosa, sem vocês se especializarem, entendeu? Sem vocês fazerem um curso, sem aprender de verdade a como trabalhar no meio. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo hoje. Galera, a minha intenção é a seguinte, por que fazer esse vídeo? Porque eu estou vendo tanta gente sofrer, eu estou vendo tanto comerciante sofrer, nesse momento tão difícil do que a gente está passando, que eu me senti assim, eu fiquei com a vontade, um desejo no coração, de mostrar pra vocês, através desse vídeo, o que eu estou descobrindo, que é algo fantástico. Entendeu? E não te requer esforço físico, te requer mais um esforço mental. Você vai ter que estudar o curso, se vocês quiserem aderir, comprar e aprender sobre esse mercado digital que eu estou falando, vocês vão ter que fazer o curso, vão ter que aprender, vão ter que praticar. Gente, mas é sensacional. É uma coisa assim, eu nunca imaginei que eu, aos 48 anos de idade, eu ia descobrir uma coisa tão fantástica. O mercado digital de afiliados, você tem gente aí ganhando, eu não gosto muito de falar de valores, mas rio de dinheiro, você quer ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, 50, tem gente ganhando aí 200 mil por mês, trabalhando como afiliado digital, vendendo produtos no Google Ads, entendeu? No site do Google, você divulga os produtos no site do Google, você tem que aprender a fazer isso, é óbvio, né? Mas é sensacional, galera. Então, olha só, fica aqui a minha dica para vocês, para vocês que estão cansados de sofrer, entendeu? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar um link desse curso que eu estou fazendo. Entendeu, galera? Aí vocês decidem, existem centenas, dezenas de outros cursos, centenas de outros cursos na internet, e está até ali no computador, vou mostrar para vocês aqui. Passei o dia inteiro aqui hoje na loja, hoje estudando. Estudando mesmo, igual uma criança. E muito alegre, por quê? Porque a gente, é muito bom saber que você pode descobrir as coisas boas, e tem chance, né? Tem oportunidade. Por que esses garotos aí de 20, 25 anos estão ficando ricos? Na verdade, ficando milionários, tá? Postando bobeira na internet. Existem muitos YouTube hoje aí que postam caganeira, desculpa a palavra, na internet. Faz vídeos idiotas e ganham milhões de dinheiro com isso. Então, por que que eu, um cara que me considero sério, trabalhador, honesto, não posso entrar nessa onda e tentar pegar um pouquinho dessa fatia? Entendeu, galera? Então, a minha preocupação hoje de gravar esse vídeo é mostrar para vocês que existe uma saída. O mercado digital de afiliados é uma delas. Você pode trabalhar com o YouTube e começar a fazer, criar os seus vídeos com o YouTube e depois de um ano e meio, dois anos, ser uma pessoa que vai estar em outro nível, outro nível de financeiro, nível profissional. Você pode trabalhar com o Instagram. O Instagram hoje está enriquecendo muita gente. O Instagram é profissional. Não é o Instagram que você fica postando fotinha lá só para dizer que isso, tem isso ou aquilo. É você profissionalizar o negócio. E você pode trabalhar como vendedor de produtos de afiliado no mercado digital. É a linha que eu quero seguir. YouTube, entendeu? E vender produtos no Google Ads. Então, galera, o que eu indico para vocês hoje... Vocês que estão sofrendo hoje com essa brincadeira que os governantes estão fazendo com a gente, nos tratando igual bandidos, nos marginalizando, é o que eu indico para vocês hoje. O link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Vocês clicam e conheçam, pelo menos. Quem sabe vocês gostam. Beleza? Então, no mais, forte abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, que perdeu o ente querido com essa doença do inferno que está aí, eu fico aqui os meus sentimentos para vocês, o meu carinho, o meu respeito. Você que está sofrendo com a pandemia, de alguma forma, fica o meu respeito também, entendeu? E não esquece, por favor, esse vídeo aqui foi feito com carinho. Eu estou fazendo esse vídeo com muito carinho para vocês, porque é na preocupação como comerciante de tanto ver as pessoas sofrerem. Sofrerem muito, nesse momento muito difícil, a qual o comerciante, que não era para pagar a conta, está sendo tratado como marginal. Então, o link vai estar na descrição aqui embaixo, galera. Beleza? Não esquece, por favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixe seu like no canal também, por favor, no vídeo aqui. E se você puder, eu peço encarecidamente, se você conhece algum comerciante, conhece alguém que está vivendo essa situação complicada, não é só comerciante, não. É até pessoas que trabalham no comércio. Por quê? Porque pessoas estão perdendo empregos. Compartilhe esse vídeo, galera. Beleza? Ajuda a gente a rebombar com o canal e ajudar alguém que precisa realmente dessa oportunidade de conhecer. Conhecer algo diferente, algo diferente que está o nosso acesso. Galera, sem brincadeira, tem garota aí de 22 anos com um celular desse aqui na mão que eu estou usando que está ganhando 20 mil reais por mês. Trabalhando com celular, só com celular. Isso a gente pode fazer. Agora a gente tem que aprender. voltar a ser jovem, mentalmente falando, e aprender. Simples. É o que a molecada está fazendo hoje. A gente pode voltar a fazer e aprender e colocar em prática. E daqui mais ou menos um ano e meio, dois anos, que é mais ou menos o cálculo que se leva para se começar a bombar na internet, a gente começar a colher os frutos. Eu vou entrar nessa onda por quê? Porque eu tenho duas filhas para criar, o meu comércio fechado, a gente não tem previsão de abertura, fica aí essa situação marginalizada que a gente está vivendo, o comerciante, e de coração. É uma saída muito bacana que eu estou descobrindo, que eu estou achando, eu estou vivendo uma coisa muito fantástica. Eu estou estudando o curso e estou vendo que é uma coisa que é possível a gente fazer. E eu me pergunto assim, às vezes, gente, aonde que eu estava? Que não descobri isso antes. Aonde que eu estava? Entendeu, galera? Aqui eu espero um cliente entrar aqui para comprar um produto. Eu posso anunciar esse mesmo produto na internet e vender para mil clientes. Entendeu? Onde eu estou tentando passar para vocês. Então, o link está na descrição aqui embaixo. Beleza? No mais, fica aí a força de vontade e o desejo de mudança de cada um para poder querer experimentar, pelo menos conhecer esse mercado que é o mercado digital. Deixa o like, por favor, no vídeo. Se inscreve no canal. E compartilha, galera. Vamos fazer o bem aí a quem está precisando. No mais, o meu carinho e até o próximo vídeo. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.